Música E pra falar a verdade Bate no peito de todo mundo e vai cantar agora pra mim Vai! Se eu vou te anotar Que a estrela me dão mais O meu desejo Porque elas querem É banda Pitbull Tá do lado do seu amor Vai no meu rap O moleque dá pressão pra todo lado Esse aniversário aqui do lado, viu amor? Que a estrela seja seu para ti Vamos dar pro Rebe e somemos agora Eu vou te anotar Viva tudo, César! Vai! Eu vou te anotar Pra coragem que eu preciso Vai te ver o que eu te amo Quem sabe vai cantar agora Eu vou te anotar Eu peito de todo mundo e vai cantar agora Eu vou te anotar Vai, aramb�, aramb�, aramb� 어떤iko Vai, aramb�, aramb�, aramb� Eu vou te anotar Eu peito de todo mundo e vai cantar now A felicidade que eu tô te anotar Foi todo mundo e vai cantar mais Que eu te anotar Que a estrela me dão mais Foi todo mundo e vai cantar mais Eu manter a estrela me sentar as novas Só me enxame, mas venha minha mão No pique que eu passo mal No pique que eu passo mal No pique que eu passo mal